Minha irmã não está muito contente de ter ido para a França, não. Postou uma foto ontem no Instagram dele, com os amigos do Barça. Ele disse que não está contente com o técnico e sente muita falta lá do Barça e dos amigos de lá. Não sei não, o que vai dar isso? Tem que cumprir o contrato, não adianta. Ele não está muito legal.